Eu vou ter um filho com o Jamil. Você foi pra isso que você me trouxe aqui. Nós podemos ir embora. Você não vai me dar parabéns? Você merece parabéns, sim, Dalila. Você conseguiu o que queria. Ter o Jamil nas suas mãos. Mas você não tem o amor dele. Isso você nunca vai ter. Da próxima vez, eu vou te matar.